Um jovem de 25 anos foi encontrado sem vida também nesse fim de semana lá na localidade brasileira, zona rural de Porto, aqui no estado. De acordo com a polícia, esse jovem foi assassinado com disparos de uma pistola calibre .380. O Alexandre Gomes já volta ao vivo com todos os detalhes a respeito de mais esse caso, mais essa morte violenta, de um fim de semana desastroso aqui no nosso estado. Não é isso, Alexandre? Bom dia mais uma vez pra você. Quais as informações? Bom dia novamente, Tracy Oliveira e o amigo que acompanha a TV Antena 10. Pois é, mais um crime na localidade brasileira. Na semana passada a gente trouxe um corpo que foi encontrado naquela mesma localidade que fica entre a cidade de Porto e Miguel Alves. Há 190 quilômetros aqui, aliás, da capital Terezina. E na manhã do último sábado, mais uma vez, mais um corpo encontrado às margens da PI-112. Justamente nessa localidade brasileira, onde o jovem, identificado como Bernardo Santos, ele foi assassinado com tiros de pistola .380. Nós, inclusive, conversamos com o capitão Moraes, que pertence ao GPM lá da cidade de Miguel Alves, que nos trouxe mais detalhes. E eu perguntei pra ele se havia alguma ligação entre os crimes e ele disse que provavelmente não, porque o jovem Bernardo não tinha nem passagem pela polícia. E a gente ouve um pouquinho mais do capitão Moraes, que é o comandante do GPM lá da cidade de Porto, Piauí. Por volta das 6h30 da manhã, recebemos uma ligação no nosso telefone funcional aqui da Companhia de Porto, dando conta que uma pessoa havia sido alvejado com tiros de arma de fogo. Pessoa essa que já estava em óbito. De imediato, a viatura deslocou-se até o local para ver a veracidade da ocorrência. Foi comprovado que realmente se tratava de uma pessoa que havia sido baleada e entrada em óbito. Foi acionado o IML, isolado o local e tomado todas as providências. Então, aí, portanto, o capitão Moraes, comandante do GPM lá da cidade de Porto, Piauí, a 190 quilômetros da capital Terezina. Realmente, muitos crimes naquela região. Inclusive, a Secretaria de Segurança Pública do Estado destacou homens do BEP lá de Esperantina e também da RONI para ajudar na segurança daquela cidade. O crime segue sob investigação da Polícia Civil lá da cidade de Porto. O interior do Estado com muitas mortes violentas nesse final de semana. Inclusive, Tracy, eu recebi informações, e eu vou trazer dentro do jornalismo da TV Antena 10 mais tarde, de que uma senhora acabou sendo morta com um disparo de espingarda. Segundo informações da Polícia lá de Esperantina, o crime aconteceu lá na cidade de Esperantina, o crime pode ter sido acidental, o tiro pode ter sido acidental. Eu vou trazer essa informação dentro do jornalismo da TV Antena 10, durante a programação e também dentro do A10+. Eu volto com você no estúdio, Tracy Oliveira. Obrigada, Alexandre. É realmente uma onda de violência. Isso é mais trabalho para a polícia, que com certeza vai deflagrar operações diante de tantas mortes violentas. Que saldo negativo esse desse fim de semana. Obrigada, Alexandre. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente.